Boi, 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 boi da cara preta, vem pegar o bebê que tem medo de careta. Não, 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 não pega ele não, ele é bonitinho, ele chora coitadinho. Boi, 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 boi da cara preta, vem pegar o bebê que tem medo de careta. Boi, 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 boi da cara preta, vem pegar o bebê que tem medo de careta. Não, 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 não pega ele não, ele é bonitinho, ele chora coitadinho. Boi, 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 boi da cara preta, vem pegar o bebê que tem medo de careta. Não, 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 não pega ele não, ele é bonitinho, ele chora coitadinho. Boi, 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 boi da cara preta, vem pegar o bebê que tem medo de careta. Não, 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 não pega ele não, ele é bonitinho, ele chora coitadinho. Boi, 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 boi da cara preta, vem pegar o bebê que tem medo de careta. Boi, 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 boi da cara preta, vem pegar o bebê que tem medo de careta. Não, 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 não pega ele não, ele é bonitinho, ele chora coitadinho. Boi, 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 boi da cara preta, vem pegar o bebê que tem medo de careta. Não, 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 não pega ele não, ele é bonitinho, ele chora coitadinho. Boi, 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 boi da cara preta, vem pegar o bebê que tem medo de careta. Não, 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 não pega ele não, ele é bonitinho, ele chora coitadinho. Boi, 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 boi da cara preta, vem pegar o bebê que tem medo de careta. Boi, 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 boi da cara preta, vem pegar o bebê que tem medo de careta. Não, 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 não pega ele não, ele é bonitinho, ele chora coitadinho. Boi, 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 boi da cara preta, vem pegar o bebê que tem medo de careta. Não, 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 não pega ele não, ele é bonitinho, ele chora coitadinho.